Que tenhamos todos um excelente dia, sob as graças e os auspícios daquele que nos deu a vida. Para uma adequada compreensão da exposição desta manhã, faz-se, mister, que partamos de um pressuposto. O reconhecimento da alma como constituinte do ser humano. Alma esta, responsável pelos diferentes atributos que adornam a personalidade do ser humano. Dentre os atributos pelos quais a alma é responsável, de acordo com a personalidade de cada um dos indivíduos, está o pensamento, a inteligência, o caráter, a vontade, a imaginação, a ética, o amor, a ciência, a determinação, a intuição, os dons artísticos e os dons religiosos. Tudo isso que faz parte da personalidade de cada um de nós é atributo da alma. Alma como constituinte do ser humano, fundamentado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E aí, este fato por si só, doutrina espírita, pode constituir motivo para restrição entre algumas pessoas, por se tratar ainda de uma doutrina não aceita pela totalidade dos seres humanos. Mas, se tiver aqui alguém nesta condição, eu peço, humildemente, que não deixe de analisar os conceitos, não menos científicos, que pretendemos apresentar nesta manhã. Apresentar com um único objetivo, contribuir para a diminuição do sofrimento humano e tornar as criaturas mais confiantes, mais alegres e mais felizes. É incrível como a alma, enquanto constituinte do organismo e frequentemente admitida pela maioria das pessoas, é raramente reconhecida como responsável pelos fenômenos biopsicoemocionais que ocorrem na vida de cada um de nós. A nossa fala de hoje tem a pretensão de mudar isso, pelo menos para os que estão aqui presentes. E, logicamente, para aqueles que não dormirem durante a minha fala. Muito bem. Didaticamente, nós vamos dividir a nossa fala em seis tópicos. Rápidos, não precisam se assustar com a extensão deles, não. Nós vamos dividir, então, didaticamente a nossa fala em Constituição dos Organismos Vivos, Teoria Quântica, Alma ou Espírito, Perispírito e Corpo, Gênese das Doenças, As Adicções como Distúrbios da Alma E um Plano Terapêutico. Então, vamos começar pela Constituição dos Organismos Vivos. Apesar de toda a diversidade existente entre os seres vivos, todos eles, por mais diferentes que pareçam, guardam muitas semelhanças na sua Constituição. Portanto, o que vamos mostrar agora para os seres humanos se aplica para todos os seres vivos. E aí eu peço desculpas, porque eu preciso colocar isso de maneira bem didática, então eu preciso simplificar. Se tiver alguém aqui que saiba mais do que aquilo que eu vou falar, por favor, entendam a necessidade de tornarmos o mais didático possível a nossa fala. Muito bem. Os organismos vivos, então, e como nós já dissemos, isso vale para todos os seres vivos, são constituídos do que nós chamamos de sistemas. São vários sistemas. Por exemplo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema músculo esquelético, o sistema reprodutor, e assim sucessivamente. Os sistemas, ou aparelhos, por sua vez, são o resultado da reunião de órgãos. Órgãos que funcionam em conjunto, visando uma determinada função. Então, por exemplo, o aparelho cardiovascular, tem como órgãos o coração, as artérias e as veias, que funcionam harmoniosamente, exercendo uma função, e em conjunto são chamados de sistema cardiovascular. Os órgãos, por sua vez, se constituem do que nós chamamos de tecidos. E entenda-se aqui, não tecidos como algodão, como linho, né? Mas entenda-se tecidos como um conjunto de células, iguais ou diferentes, e que são organizadas visando uma função comum. Os tecidos, por sua vez, como nós acabamos de definir, são constituídos de células. E as células são as unidades fundamentais da matéria viva. As células, por sua vez, contêm no seu interior o que nós chamamos de organelas, como núcleo, por exemplo, que está mostrado aí. Mas o núcleo não é a única organela celular. Nós temos outras, como os retículos, as mitocôndrias, lisossomos e outras tantas. As organelas, por sua vez, são construídas com moléculas. Moléculas muito semelhantes àquelas que nós encontramos na matéria inerte, mas que possuem características próprias, daí levarem o nome de biomoléculas. E aí vocês estão vendo uma destas biomoléculas, os chamados ácidos nucleicos, representado aí pelo DNA, que fica contido no núcleo da célula. Mas os ácidos nucleicos não são as únicas biomoléculas que entram na constituição dos seres vivos. Nós temos ainda os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E as biomoléculas, por sua vez, são resultado da associação de átomos. Eis aí o padrão fundamental de organização dos seres vivos, incluindo a espécie humana. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar dessa primeira abordagem? Todos os seres vivos são construídos do ponto de vista material com uma unidade fundamental chamada átomos. Tudo bem? Deu para entender que o átomo, então, é o tijolinho com a qual são construídos todos os organismos vivos que existem na Terra. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da teoria quântica. O conhecimento sobre o átomo, esse que nós acabamos de ver, é um belo exemplo de esforço conjunto. E contou com a participação de três insignicientistas. Começou em 1911 com Hilder Ford. Em 1913, o modelo de Hilder Ford foi adotado por Niels Bohr e, em 1924, esse modelo foi completado por Luís de Broglie. De forma que, em 1925, nós tínhamos, então, constituída a chamada teoria quântica. A teoria que explica o comportamento e a constituição do nosso amigo átomo. Os conhecimentos revelados pela física evidenciam que o átomo constitui-se, então, de uma minúscula partícula de matéria e que tem no seu interior um núcleo formado de prótons e de nêutrons. Os prótons são dotados de carga elétrica positiva e vão se apresentar em número variável de acordo com os diferentes elementos químicos que os constituem. A título de exemplificação, o átomo mais simples é o hidrogênio, que tem apenas um próton. O hélio tem dois, o oxigênio tem oito e assim sucessivamente. Os nêutrons existem no núcleo do átomo em número igual ao dos prótons e eles não possuem carga, eles são destituídos de cargas elétricas. E eles participam junto com os prótons na formação do núcleo. Eles ajudam no núcleo a manter a coesão dos prótons que devem ficar aglutinados num espaço muito reduzido que é o núcleo do átomo. Ao redor desse núcleo onde ficam os prótons e nêutrons existem partículas menores os chamados elétrons que existem em número igual ao dos prótons e que se movimentam em órbitas elípticas concêntricas chamadas de eletrosfera. Então ao redor do núcleo onde ficam os prótons e nêutrons nós temos órbitas onde circulam elétrons. Essas órbitas em conjunto são chamadas de eletrosfera. e os elétrons têm carga negativa diferente da dos prótons que é carga positiva. André Luiz um insigne cientista da espiritualidade autor e personagem do livro Nosso Lar em um outro livro seu chamado Mecanismos da Mediunidade mais especificamente a página 37 e 38 no parágrafo terceiro analisa os movimentos dos elétrons segundo a sua localização e conclui o seguinte se excitarmos o átomo com escassa energia apenas se altearão aqueles elétrons da periferia capazes de superar facilmente a força atrativa do núcleo. Compreenderemos portanto que quanto mais distante do núcleo mais comprido será o salto do elétron determinando a emissão de uma onda mais larga e por esse motivo identificada por menor energia e quanto mais dentro do sistema atômico quanto mais próximo do núcleo se verifica o salto tanto mais curta e por isso de maior poder penetrante a onda exteriorizada por essa modificação de órbita que o elétron pode ser muito bem então vejam vocês aí uma imagem onde um elétron está sendo ejetado está sendo movimentado lançado fora de uma órbita e a movimentação desse elétron produz então uma energia e essa energia será tanto maior quanto mais próximo do núcleo que tiver o elétron que for ejetado em síntese reportando a estrutura do átomo para o sistema planetário verifica-se que o átomo sintetiza então a unidade da criação e este conceito de átomo enquanto unidade da criação está de acordo com o pensamento de Emmanuel no livro Pensamento e Vida mais especificamente a página 40 no seu segundo parágrafo onde ele diz o seguinte começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar por enquanto no átomo entregue a nossa perquirição um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função do centro vital as estrelas como o sol no caso do nosso sistema e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo então nós podemos isso é fala de Emmanuel comparar o átomo ao sistema planetário um átomo teria a mesma constituição de um sistema planetário em miniatura daí a fala de que o átomo seria a unidade da criação conclusão desse segundo tópico os átomos possuem elétrons que gravitam ao redor de um núcleo e que podem se movimentar emitindo ondas de energia então os elétrons circulam ao redor de um núcleo no átomo e quando se movimentam de uma órbita para outra emitem ondas de energia e aí vamos deixar os nossos amigos elétrons situados aqui no fluxograma que nós vamos construir ao longo da nossa fala muito bem vamos falar agora de alma ou espírito perispírito e corpo o conhecimento que o ser humano pode ter da realidade da alma constitui sem sombra de dúvida a informação mais importante que ele vem adquirir em toda sua existência pois inúmeras pessoas ainda desconhecem que além do corpo físico cada ser tem uma alma imortal que dirige os seus atos vejamos o espírito o espírito é um ser de constituição energética ele possui individualidade e uma grandeza que lhe facultam uma vida plena totalmente livre quando ele se encontra na espiritualidade mas o espírito participa da construção do corpo do ser humano de todos os seres vivos vivificando o seu organismo biológico no caso da espécie humana o corpo humano alma é a denominação dada por Allan Kardec ao espírito encarnado ao espírito ligado ao corpo e isso está no livro dos espíritos no item 134 na página 100 assim sendo essa denominação ou essa diferença de denominação entre espírito e alma é simplesmente didática visto que alma e espírito designam a mesma coisa sendo alma a denominação para espírito encarnado ligado ao corpo e espírito quando ele está livre no plano espiritual entre o espírito e o corpo existe um elo intermediário o perispírito e o perispírito apresenta a mesma forma do ser humano amoldando-se a sua idade ao sexo e as características do corpo ao qual o espírito está ligado e imprime a sua vitalidade a conjunção da alma com o organismo já diferenciado do antropóide promitivo constitui o fenômeno mais importante que ocorreu em toda a história da formação do ser humano esse fenômeno tornou possível a alma participar de todos os atos da vida humana assim todo ser humano é uma alma vivente que se identifica pelos seus atributos próprios e não pela sua aparência física ou pelos adornos exteriores e assim como os órgãos que formam o organismo não estão isolados eles estão ligados uns aos outros pelas ações dos sistemas que eles constituem como sistema nervoso circulatório endócrino etc os órgãos e as células também estão ligados ao perispírito e por conseguinte a alma a alma participa então através do perispírito diretamente ligado às células e ao corpo como um todo de todos os processos biopsíquicos do nosso organismo e o ponto de ligação do perispírito com o corpo é representado pela glândula epífise ou pineal uma glândula que para a maioria dos cientistas extremamente materialistas não existe nenhuma função eles não conseguiram ainda isolar nenhum produto de secreção dessa glândula para dizer que essa glândula é funcional mas isso só vale para os materialistas porque os espiritualistas sabem comprovadamente que a epifisio pineal situada no cérebro é o elo de ligação entre o perispírito e o corpo conclusão desse nosso terceiro tópico todo ser vivente é dotado de corpo perispírito e alma e a alma através da pineal age sobre o corpo usando o perispírito como intermediário muito bem aí o nosso fluxograma fica dessa maneira nós temos uma alma um perispírito e esse perispírito se liga ao corpo exatamente no cérebro através da glândula pineal mas nós ainda não encontramos nenhuma conexão com os nossos amigos elétrons ainda tem um hiato ali nós temos que continuar muito bem então vamos ao quarto tópico a gênese das doenças a ciência médica tem evoluído muito à luz dos conhecimentos atuais e já está identificando um ponto de encontro entre a ciência e a realidade da alma e esse ponto de encontro entre a ciência e a realidade da alma é o pensamento nós começamos a nossa fala reconhecendo a alma como um constituinte do ser humano e responsável pelos diferentes atributos que adornam a sua personalidade e dentro dos diferentes atributos que adornam a sua personalidade nós listamos o pensamento então o cérebro apesar das aparências e do que dizem os cientistas materialistas não é o criador dos pensamentos o cérebro é apenas um recurso para a manifestação dos pensamentos assim como ele também é igualmente responsável pelos outros atributos da alma como a vontade o querer a determinação a intuição e a nossa consciência é esqueci de tirar aquilo muito bem uma vez que o pensamento é um atributo da alma nós podemos então compreender o valor do pensamento na vida humana e entender que a nossa alma não é apenas um mero componente na constituição dos seres vivos mas a alma é uma fonte inesgotável de energia atuante na vida de cada um desde o momento da nossa formação embrionária ainda dentro do útero materno atuando como um agente modelador dos órgãos e tecidos e durante toda a vida da pessoa como responsável pela saúde e pelo bem-estar do organismo voltando ao átomo no interior do átomo o elétron pode se deslocar de uma órbita para outra nós já vimos isso dando o que nós chamamos de saltos o chamado salto quântico quando um elétron pula de uma órbita para outra no interior de um átomo ele está dando um salto e esse salto é chamado de salto quântico um desequilíbrio energético é o responsável por este salto e este salto ele é um desequilíbrio na estabilidade dos elétrons o ideal é que os elétrons fiquem quietinhos cada um na sua órbita quando essa estabilidade dos elétrons em torno do núcleo é rompida pela ação de uma fonte energética atuando sobre o átomo os elétrons então são ejetados eles são movimentados podendo saltar de uma órbita para outra nós já vimos isso nessa imagem anterior aqui então aí nós temos um elétron sendo ejetado fazendo um salto quântico e agora nós já sabemos que isso é a atuação de uma força energética um desequilíbrio energético portanto existem razões de sobra para se admitir que no campo da atomologia ciência que estuda o átomo está centrada a causa das doenças e que o pensamento tem o poder de deslocar os elétrons em suas órbitas o pensamento quando impregnado de emoções negativas como o medo o ódio a inveja a maldade o ciúme pode causar o deslocamento dos elétrons das suas órbitas atômicas causando assim o sofrimento as doenças e o fracasso essa imagem representa um átomo em descompensação energética pela atuação de pensamentos negativos promovendo um deslocamento de um elétron da sua órbita atômica quando imantado por emoções negativas o pensamento desencadeia então a ejeção dos elétrons das órbitas dos átomos e a consequente desarmonia energética nas estruturas das células constituídas pelos mesmos causando então as doenças então a alma produz pensamento pensamento carregado de emoções negativas exerce uma atuação sobre o átomo promovendo ejeção de elétrons essa mudança dos elétrons das suas órbitas causa um desequilíbrio energético que nas células e no organismo se traduz como sinais e sintomas de uma doença e as ações iniciais desse desequilíbrio podem ocorrer mesmo antes das primeiras manifestações da doença porque elas se realizam lá a nível celular pelas alterações energéticas que podem ser detectados inclusive por métodos diagnósticos como a tomografia axial computadorizada o doutor Hamer que é um médico alemão após o assassinato do seu filho ele desenvolveu um câncer de testículo e a sua esposa desenvolveu um câncer de mama a partir disso o doutor Hamer passou então a estudar mais de 30 mil casos no seu hospital procurando ver se atrás de cada câncer ou de cada doença semelhante existia um conflito emocional forte e ele não só encontrou uma relação entre o conflito emocional e a doença como ele conseguiu demonstrar uma etapa intermediária antes do aparecimento dos sinais e sintomas através da tomografia axial computadorizada ele era capaz de detectar uma alteração eletromagnética no cérebro e ele foi mais longe dependendo da localização dessa alteração eletromagnética detectada no cérebro por tomografia axial computadorizada ele era capaz de fazer uma correspondência dizendo qual era o tipo de conflito que o indivíduo estava vivendo e em que órgão ia se manifestar a alteração doença o câncer muitas vezes tá esta prova a mudança verificada no cérebro converteu a teoria do doutor Hammer numa descoberta científica revolucionária já que até então tinha sido muito difícil demonstrar que uma questão psicológica poderia causar uma doença física é que o conflito emocional ou seja a questão psicológica não é senão um estado de desequilíbrio do pensamento assim não existem doenças mas doentes cujos sinais físicos e sintomas refletem desequilíbrios do pensamento qual que é a nossa conclusão deste item o pensamento imantado por emoções negativas desencadeia a ejeção dos elétrons das órbitas dos átomos promovendo desarmonia energética na estrutura das células causando assim as doenças as adicções como distúrbios da alma os vícios se apresentam hoje como um sério problema de saúde pública em todos os países do mundo adicção é um vocábulo que substitui a palavra vício um vocábulo com um tom mais brando e menos pejorativo e nós devemos sim substituir vício por adicção e viciado por adicto na nossa fala assim as adicções são males decorrentes de situações ou do uso de substâncias que proporcionam uma ilusória sensação de bem-estar e que causam dependência psíquica e frequentemente física caracterizada pela necessidade compulsória de dar continuidade a essa vivência ou a utilização de determinadas substâncias e com um aumento progressivo da necessidade da repetição da situação ou das doses usadas no caso de substâncias químicas existem diferentes tipos de adicção de acordo com a situação ou objeto de compulsão ou dependência do indivíduo assim nós temos a compulsão por compras como uma adicção nós temos a compulsão por comida a compulsão por jogo a compulsão por sexo a dependência do cigarro a dependência do álcool a dependência de medicamentos e a dependência de drogas os seres humanos em sua Maria são seres endividados espiritualmente e enfrentam as dificuldades que lhes são impostas em decorrência da chamada lei de causa e efeito assim nós seres humanos somos torturados por temores ansiedade angústia dores que mudam de lugar que se deslocam de um lugar para outro mal estar inquietação irritabilidade indisposição uma permanente falta de paz e uma permanente falta de tranquilidade endividados espiritualmente e aí para completar esse quadro com falta de fé e com invigilância espiritual pela nossa própria incapacidade de dirigir os nossos próprios atos e impotentes que somos muitas vezes para dominar as tentações e incapazes de afastar o assédio a nós mesmos nós somos então levados a entregar-nos as adicções movidos pela ilusória satisfação que a mesma possa nos proporcionar diante das nossas angústias das nossas ansiedades e das nossas depressões como já vimos anteriormente o pensamento impregnado de omissões negativas ao agirem sobre os elétrons dos átomos determinam a modalidade diferentes modalidades de distúrbios ou doenças mas essa atuação do pensamento sobre os elétrons também leva a comportamentos antissociais induzindo os seres humanos a práticas delituosas a agressividade as adicções aos desajustes sexuais sendo o pensamento um atributo da alma as doenças causadas pelo pensamento passam então a ser denominadas de doenças da alma conclusão a atuação a atuação do pensamento imantado por emoções negativas promove as doenças as adicções são doenças sendo o pensamento um atributo da alma as doenças causadas pelo mesmo são então denominadas doenças da alma e agora nós já podemos reescrever uma assertiva que nós já tínhamos mostrado antes para vocês que é esta daí não existem doenças mas doentes cujos sinais físicos e sintomas refletem desequilíbrios do pensamento e a escrita correta a redação correta desta frase é a seguinte não existem doenças mas doentes cujos sinais físicos e sintomas refletem na maioria dos casos distúrbios da alma esta frase é do doutor Roberto Broglio um insígnio pesquisador acerca das doenças da alma plano terapêutico em medicina plano terapêutico é o desenho ou um esquema que se faz para ser seguido no tratamento de uma determinada doença opa no tratamento de um determinado doente nós acabamos de aprender que não existem doenças e sim doentes então o plano terapêutico é um plano de tratamento para um determinado doente como espírito encarnado o ser humano tem a sua dignidade e deve ser respeitado não obstante a situação em que possa encontrar-se e não obstante as faltas que tenha cometido ele é um ser em fase de evolução é um ser a caminho do seu aprimoramento ainda que ele esteja passando por situações menos dignas na prática cada pessoa pode conduzir livremente a sua vida graças ao livre-arbítrio procurando praticar o bem e desfrutar condições progressivamente melhores ou optar por uma conduta menos edificante para si mesma em relação aos demais seres humanos com o decorrer dos milênios e em diferentes existências as forças anímicas instintivas que nos aproximam dos animais irracionais tendem a evoluir e alcançar condições para dar aos seres humanos a posição de vanguarda a que se destinam com herdeiros de Deus e colaboradores da criação de tudo que é feito pelo homem no planeta Terra contudo nesse campo das realizações da alma a humanidade ainda não avançou em condições suficientemente necessárias para que ele possa se livrar dessas dificuldades a humanidade ainda não se elevou ao nível de grandeza a que está destinada nos seus deslizes a humanidade ainda se entrega às diferentes adicções prejudicando a saúde e o seu viver físico mental e espiritual mas o adicto longe de ser um fraco ou um degenerado longe de ser indiferente ao sofrimento dos que o cercam é uma alma uma alma doente que está sofrendo e tem anseios por uma mensagem de esperança e de acolhimento espiritual para o seu sofrimento assim além da abordagem médica e psicoterápica necessárias para o controle das manifestações físicas decorrentes da própria adicção ou durante um processo de desintoxicação a terapêutica mais eficaz está de novo na ação do pensamento é que quando o pensamento está impregnado por emoções positivas ele produz a harmonização do sistema energético das células e consequentemente reconduz ao estado normal das mesmas o pensamento reto positivo sobre a motivação da vontade da determinação através de um querer centrado na ação curativa a realizar-se no processo mórbito na doença produz então o reajustamento dos elétrons levando a um alinhamento de maior potencial promovendo a saúde e o bem-estar e aí nós temos uma imagem que mostra o pensamento positivo reconduzindo o elétron a sua órbita promovendo um reajustamento da distribuição desses elétrons e consequentemente a harmonização da estrutura dinâmica do átomo e com isso harmonizando a estrutura dinâmica do átomo nós temos um reequilíbrio das células assim nessa visão centrada no interior do átomo a doença começa por um desequilíbrio energético no orbital coletivo no interior das células e a recuperação da saúde realiza-se do mesmo modo na intimidade do átomo agora com o realinhamento dos elétrons deslocados de suas órbitas e a energia mental que provém do pensamento da própria pessoa ou de pessoas que o cercam que uma vez direcionadas para esse fim são capazes de produzir o realinhamento eletrônico André Luiz no livro O Mundo Maior mais especificamente a página 128 do terceiro parágrafo diz o seguinte há milhões de seres encarnados almas e desencarnados espíritos de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores absorvidos pelas paixões instintivas pelos remanescentes do pretérito envelhecido presos aos reflexos condicionados das emoções perturbadoras a que inermes se entregaram diante desse quadro desolador pintado por André Luiz que reflete a situação epidemiológica das doenças da alma tanto entre os encarnados quanto os desencarnados é que se faz imperioso movimentos para a iluminação da humanidade movimentos que terão uma dupla finalidade diminuir o sofrimento dos seres humanos e não acarretar a sobrecarga de almas penadas que retornam continuamente à pátria espiritual ainda presas das adicções a profilaxia das doenças da alma constitui de uma decorrência do conhecimento que cada um de nós deve ter das leis da vida que são inteiramente voltadas para o bem no plano pessoal de cada um esta profilaxia das doenças da alma baseia-se na vivência de pensamentos positivos de bom ânimo de amor a todas as criaturas e a si mesmo em outras palavras a profilaxia das doenças da alma baseia-se na reforma íntima e aí nós podemos concluir que a profilaxia das doenças da alma baseia-se na vivência de pensamentos positivos de bom ânimo de amor a todas as criaturas e a si mesmo baseia-se na reforma íntima reforma íntima que pode ser feita individualmente no recesso do lar de cada um de nós mas reforma íntima que fica muito mais fácil se estivermos associados a um grupo como ao que existe aqui na nossa casa que é o desaate departamento de socorro e amparo ao alcoolista tabagista e toxicômano esse trabalho que ocorre aqui no francisco de assis todas as segundas feiras faça sol ou faça chuva seja natal ano novo ou feriado tem como propósito nos auxiliar a fazer a reforma íntima a nos auxiliar a nos desvencilharmos dos grilhões das adicções porque se você precisa de ajuda nós queremos nós desaate queremos ajudá-lo e você não está sozinho e agora eu peço que todos nos demos a mão para que possamos fazer juntos a oração da serenidade pode ficar sentado pode ficar sentado o importante é dar as mãos podem repetir em voz alta após a minha fala para a gente reforçar positivamente tudo isso eu coloco a minha mão na sua eu coloco a minha mão na sua um no meu coração ao seu para juntos para juntos podermos conseguir aquilo que sozinho não consigo concedem-me umas das outras força que o senhor nos abençoe e se alguém quiser saber alguma coisa a mais com mais detalhes dessa minha fala eu recomendo a leitura do livro do doutor roberto brolio doenças da alma que o senhor nos abençoe que o senhor não 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 Obrigado.